O Trapassa é um dos bons filmes da carreira do Martin Scorsese, etc. pelo detalhe de que não é o Scorsese quem dirige o filme, é o David O. Russell. E eu não estou dizendo aqui que ele imita ou que ele plagia, não tem nenhuma insinuação dessa espécie. O que ele faz é uma homenagem franca, comprometida, principalmente ao Scorsese de Os Bons Companheiros. É como se ele pegasse aquele delírio e aquela febre com quem Os Bons Companheiros, Scorsese, conta a história de um sujeito que quer desde adolescente virar mafioso e virar mafioso e daí a coisa vai dando errado e aplicasse ela a um outro universo de pessoas igualmente desonestas, embora bem menos violentas. No caso, um sujeito que é trapaceiro, golpista, por convicção, por vocação, desde a mais tenra infância. Esse sujeito, que é interpretado pelo fenomenal, maravilhoso, sensacional Christian Bale, se apaixona a certa altura pela maravilhosa, sensacional e fabulosa também Amy Adams. E ele tinha um sujeito que era mais elaborado. E pronto, não é que ela, que é uma mulher super insatisfeita, louca para reinventar a vida dela, também tem o maior talento para o golpe. É um par perfeito levando uma vida perfeita, com dois problemas, porém, um deles é que ele é casado com a Jennifer Lawrence, que aqui faz a mais divertida de todas as mulheres neuróticas do cinema. E outra que, a certa altura, eles viram reféns de um agente do FBI muito louco, interpretado pelo Bradley Cooper, que quer usá-los para armar um grande esquema com o qual ele vai pegar políticos corruptos. Interessante, o esquema que o agente do FBI monta é ainda mais desonesto, é ainda mais trapaceiro do que os golpes e as trapaças de que o casal vive habitualmente. O David O. Russell, em suma, se revela um excelente Scorsese. Tem dele o ritmo, a convicção, a imaginação para filmar, a direção maravilhosa dos atores, tem muito menos que dizer do que o Scorsese também, é verdade. Mas ele compensa com as personagens femininas dele. Em todos os filmes do David O. Russell, as mulheres são personagens tão decisivas, tão plenas, tão completas, tão importantes para a trama, quanto qualquer um dos personagens masculinos. E está aí um elogio que, infelizmente, a gente não pode fazer o Scorsese. A toast to a new era!